O que você não quer ouvir O que você vai morrer O que você vai deixar tudo isso aqui? Não se importa com ninguém Só pensar no seu capital Vergonha, estupro, não tem culpa Tem que ver te achando mal Soldado 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 O que você vai pro buraco Onde os vermes vão te comer E a sua alma pode ser condenada Lá no inferno padecer Não se importa com ninguém Só pensar no seu capital Vergonha, estupro, não tem culpa Tem que ver te achando mal Soldado 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 Hoje estou feliz, é mais um dia que estou vivo Lançando o exame da casa do sul do túnel É tudo tão difícil, é tudo tão escuro E o cheiro da morte está no ar Hoje estou feliz, é mais um dia que estou vivo Lançando o exame da casa do sul do túnel É tudo tão difícil, é tudo tão escuro E o cheiro da morte está no ar Flores fora os mortos Flores fora os mortos Flores fora os mortos Flores fora os mortos O ódio alimenta a minha dor Flangos, leitos de carne e osso Fez os amens materiais E o cheiro da morte está no ar Tu dú vence de somen do sul 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 Flores, flores, morto Hoje estou feliz é mais um dia que estou vivo Lançando o lançamento até da noite do fim do túnel É tudo tão difícil, é tudo tão escuro O cheiro da morte está no ar Flores, flores, morto 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 O ódio alimenta a minha dor Flamos leitos de carne e osso Fez os navis materiais O cheiro da morte está no ar Tudo tem sofrido Ninguém sabe o que eu citou Flores, flores, morto 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 Foramor, Foramor, Foramor Palavras como pedra arremessadas sem direção Agritem seus ouvidos, exterminam sua razão Ordem e sentenças fragilizam o corpo Derramam o sangue do inocente sem perdão Palavras de um ditador entorpecem a nação Engraçeram a liberdade como bala de canhão Dispultos reclamados aquecem a ira Trocamam a guerra e trazem a revolução Palavras de um ditador entorpecem a nação E nasceram a liberdade como bala de canhão Dispultos reclamados aquecem a ira Trocamam a guerra e trazem a revolução O seu nível atentos melhora O seu nível atentos melhora E nasceram a liberdade como bala de canhão Devastado, você foi para a universidade Uma paralisia, um bom deslouro Vai ganhar muito dinheiro, vai mandar isso Não está mais, não vai ser pobre, não vai ser de brilho Se o seu universo é penalizante Pode ser sabido que cai em tudo, mas não se lembra de ajudar Mas diz que não viveram chances Só que quando você vem, não quer saber de nada não Porque o seu universo é penalizante Só vai aumentar a de uma dor O seu universo é superior, dá um orgulho devastado Você foi para a universidade, agora não volte junto Vai ganhar muito dinheiro, vai mandar isso Não está mais, não vai ser pobre, não vai ser de brilho Se o seu universo é penalizante Você foi para a universidade, agora não vai ser de brilho Você foi para a universidade, agora não vai ser de brilho Só que quando você vem, não quer saber de nada não E o seu universo é superior, só vai aumentar a sua dor O que é isso? 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 O que é isso?